Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você o segundo episódio da nossa série da expansão do Velozes e Furiosos aqui no Forza Horizon 2. Vivendo um sonho irmão, eu nem me lembro quanto tempo faz que eu queria um desses. Vamos lá, a gente ainda tem muitos carros para ganhar. E quando digo a gente, quero dizer você. E aí, alguns malucos por carros montaram uma pista lá no porto. Leve o jipe e mostre para eles qual é a nossa. Por outro lado, eu fiquei sabendo que tem uma corrida que vai começar ao norte de Nice. Você não pode perder, você devia dar uma olhada. Beleza, vamos fazer logo essa corrida aqui. É uma corrida de rua, né cara? Eu acho que eu vou trocar o carro primeiro antes de ir para lá. Beleza, vamos lá. Eu vou de Toyota Supra, mas eu não sei se esse carro pode entrar nesse evento. Mas é uma corrida de rua, né? Eu acho que pode. Vamos ver. Mostre que você é bom o bastante ficando no pódio e o cara vai correr valendo o carro. Topa? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Tração traseira tenso de segurar. O pessoal aqui tem um... É o mesmo jeito da campanha, né? Tem uns caras que ficam freando na frente da gente. De propósito, né? Para a gente perder velocidade. Pelo menos o Toyota Supra vira muito, hein? Essa pista aqui é exclusiva da expansão. Essa aqui eu achei que ia ter as mesmas pistas, né? Algumas. O nível de agressividade da galera é o mesmo. O pessoal aqui não deixa passar fácil. Tem que ir atrás daquele carro ali. Eu acho que é o GTR. Nossa, o GTR é top, velho. Cara, o efeito é muito louco, hein? A sensação de velocidade, olha. Mano. Cadê esse GTR, velho? Aqui tá no GTR é o Brian, né? Não é possível. É muita potência para o carro. Tá doido esse GTR aí, velho. Ele era classe S2, maluco. Nem era para ganhar dele. Esse evento da Huracan aí é para fazer aquelas habilidades de drift, né? Só que o meu botão de freio de mão é o mesmo do Nitro, cara. Então, ficou desabilitado. Depois eu vou configurar o controle e a gente faz aquele evento lá de... Não é evento de exibição, né? É um evento só para testar o carro e fazer habilidades. Ok, essa é uma corrida simples. Vamos correr contra o Nissan GTR. Meu camarada Brian tem um desses. Ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma. Então, você vai ter que dar o seu melhor. Pô, dá hora, hein? Mencionar o Brian. Vamos lá. Olha. Ele simplesmente parou o carro ali. Vamos lá. Eu acho que como o carro dele é nível S2, né? Ele pode muito bem frear e tentar me passar de novo. Ele já está colado já. Eu só quero achar uma reta só para não soltar esse Nitro. Pô, esse dojão é bonito, né, velho? Aquele doj ali lá no Need for Speed eu fiz até um vídeo de uma configuração para ele. Ficou top demais. Ah, o GTR me fechou aqui, mano. Eu ia meter o louco naquela curva ali. Aqui tem uma reta, não. Pior que não tem, não. Mas vou soltar o Nitro assim mesmo. Você está na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. O bom é que dá para pegar uns atalhos da hora, né? Meter o louco nas curvas aqui. Não dá para acelerar muito porque o carro, tração traseira está muito forte. Eu acho que tem uma reta ali na frente para soltar o Nitro. Vai ser lá. Esse efeito do Nitro me lembra um pouco o Underground 2. Ele dá um pouco desse efeito. Olha, vem um cara, hein? Foi muito braço da sua parte. Não acredito que você detonou esse GTR. O Nissan GTR. Esse bicho é rápido para valer. Muito rápido mesmo. Beleza, a gente já pegou quatro carros. Vamos atrás do próximo. O passeio livre online está aberto. Então você pode jogar com seus amigos. Corridas, eventos, tudo o que você quiser. Está ali no menu de pausa. Mano, eu estou impressionado que tem como buscar uma sessão online aqui. Tipo a corrida de passeio livre, né? Com a galera. Mas eu acho que pouca gente deve estar com esse jogo ativado agora, né? Ele vai ficar buscando ali para sempre. O Jeep é blindado, então isso vai ser fácil. O objetivo é destruir o maior número de placas possível. Essa é sua. Vamos lá. Tem que ir sem placas. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Ainda bem que esse carro aqui tem uma manobra ok, né? Me lembrou o Dutty Rally 3. Esse aqui que eu estou fazendo. Nossa, a manobra dele é pesada, viu, mano? Ah, tá. Tinha um monte de placa para me bater ali. Eu deixei para trás. Mas é louco esse jeep aqui, hein? Eu acho que ele queria que eu fizesse uns drift aqui, mas eu não sei onde é que está ativado o meu freio de mão, pô. Cadê? 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 Onde é que tem mais aí ali, ó? Ainda bem que eu estou usando o câmbio manual aqui. Dá para reduzir até a alma. Tem tempo, cara. É um minuto para quebrar tudo. Beleza, só falta 20 agora. Eu estou apertando aqui o botão de freio de mão. Só que toda vez eu esqueço, né? Aqui, só mais dois. Beleza, a gente tem uma corrida de cross aqui. Eu acho que aquela corrida ali vai ter que ser com um jeep, né? Vamos lá. Agora ele vai ficar buscando uma sessão de passeio livre aqui até eu reiniciar o jogo, né? Quer melhorar as suas habilidades de corrida? Você sempre pode colar na traseira de um piloto do festival e desafiar o cara para um mano a mano. Nossa, toda hora eu aperto o freio de mão aqui e ele não ativa. Cross Country, o extremo do off-road. Essas corridas viram bagunça rapidinho, então faça o que for preciso. O que importa é vencer. Beleza, vamos lá. Parece que tem um carro aqui que se eu vencer o evento eu vou ganhar o carro. Tem um ícone ali, ó. É o Kuda. Lembre-se que você pode usar o nitro desse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. É o tal do Kuda ali, ó. Vou ganhar ele. Nossa, é mesmo. É, aqui tem a câmera interna ainda, né? Esse jogo é muito completo, cara. Muito completo. E eu vou falar para você. Eu vi o menino comentando, né? E eu até concordo. Essa expansão aqui é melhor do que o jogo do Veloz e Furioso que foi lançado, né, velho? Na moral, na moral. Vamos ver se não vai ganhar ali o Kuda. Nossa, cara. Como é que eu não perdi aquele check ali? Agora passar esse Kuda aqui logo. Tem um GTR lá na frente, um Skyline. Aqui na expansão, ele pediu para a gente usar o carro certo, né? Para esse tipo de evento aqui. Só que no modo campanha normal, ele não está nem aí. Você precisa ficar na frente dele antes da linha de chegada. O cara está mais preocupado do que eu. Calma. Cara, eu acho que eu não devo ter jogado esse jogo, essa expansão. Porque eu não estou lembrado de nada. Corrida de cross soltando nitro é loucura. Eu acho que eu acho que... É isso aí, é disso que eu tô falando Ganhamos o Kuda Ah, esse aqui é bom pra fazer drift sem precisar de freio de mão, tá? Esse aqui sai de traseira, mano Vamos ver se dá pra correr com ele aqui nesse evento A parada acaba de ficar séria Já viu a nova McLaren? Bom, você já vai ver, porque vai correr contra uma Valendo o carro Não vacile Agora é classe S2 Nossa, velho Os caras freiam de propósito Não é possível Olha aqui Mano, e essa chuvinha aí, esse efeito Que bonito Ah, tá, eu apertei o botão de nitro O botão errado Opa, opa A galera começou a frear do nada ali Ah, o GTR tem muito mais estabilidade, hein Cara, o spray da chuva Muito top, hein Muito bem feito Bem detalhado Geralmente as expansões, elas são mais leves, né Porque não tem muita coisa, tal Você tá na frente dele Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua É que nem a expansão do Lego A outra da ilha também E o pessoal tá falando aí que a Vai ter a expansão Do Veloz e Furiosos pro Horizon 5 Por causa do lançamento do Do novo filme, né Do Veloz e Furiosos Será, velho? Se for, então foi muita cagada, né Eu soltar essa Essa gameplay aqui, né Essa série Junto com a próxima, talvez, expansão aí Do Forza Horizon 5 Mas eu acho difícil Acho que vai ser outra coisa Eu acho, né Do Veloz e Furiosos pro Horizon 5 Ei, precisamos levar esse carro até a garagem As coisas vão mudar um pouco agora Eu fico com o carro Eu marquei um novo local no seu mapa Me encontre lá Cara, tem um evento aqui, ó Será que é contra um avião? Essas McLarens não são baratas Então me faz um favor e tente chegar na garagem com o carro inteiro Seu tempo é curto, eu tenho que sair logo Ah, tá A gente tem que levar a McLaren até a garagem sem estragar o carro É, não vai ser fácil, não Tem dois minutos pra fazer seis quilômetros? Beleza Eu acho que deve ter algum tipo de corte de caminho, né Aí tem uma barrinha de vida ali, né Tem que tomar cuidado pra ela não encher tudo Se eu bater na árvore aqui, já era É, não vai ser Aqui é a parte que a gente acelera muito e se bater já era. Mano o cara tirou onda em poderia ser mais rápido beleza beleza vamos fazer esse evento aqui aí depois a gente eu não sei quanto tempo já tem de gravação aí a gente já deixou os próximos né eventos para o próximo episódio vamos lá já eu não vou cortar caminho não velho ou eu corto o caminho não é melhor não é melhor ir certinho porque toda vez que eu corto o caminho eu faço alguma coisa errada tudo que você precisa fazer é bater o recorde do cara e manter a velocidade lá no alto mostre para ele ele não vai ter outra opção além de correr a reputação dele está em jogo beleza eu tenho que manter uma velocidade de 177 km durante 11 segundos beleza fácil segura o meu acelerador aqui ó é não é tão fácil tem que pegar uma reta boa aqui aqui ó eu mantenho meu meio acelerador né para não terminar a reta logo pronto isso me fez lembrar de mim mesmo belo trabalho cara eu tô impressionado você detonou agora ele precisa correr valendo o carro beleza vamos finalizar com esse evento aqui é uma corrida clássica valendo carro e esse cara acha que sabe qual é a sua você precisa mostrar para ele que não beleza vamos lá ou é da hora né velho até um jogo desse aqui aí lembre de que você pode usar o nitro desse evento não tenha medo de tirar vantagem disso até no jogo desse aqui os caras se preocupam em dublar o game né é mais um jogo de corrida né que você não tem como você ficar correndo e olhando legenda né muito da hora não é à toa que força é força né cara não tem como discutir não nossa mal os carros estão lentos né mas a o trânsito aqui também pelo amor de deus agora eu quero ficar em primeiro beleza na frente dele fique aí até a linha de chegada e a parada é sua quase que eu vou para a rua errada e aí e aí Esse carro aqui acelerou com nitro, hein? Bom, ele concordou em correr valendo o carro. Acho que isso faz de você o novo dono. Não se sinta mal. Esse carro era muita areia para o caminhãozinho dele. Vamos dar um bom lar para ele, claro. Tem vídeo desse carro aí do Need for Speed no canal. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a série aqui. Aí depois a gente continua porque já deu uma hora de gravação, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like e manda um salve nos comentários. E até o próximo episódio da nossa série da expansão do Velozes e Furiosos. E aí E aí E aí E aí